Música Você que acompanha a programação da TV Tambaú, não pode perder! A partir do próximo sábado, panorama em novo horário. E claro, conto com a sua companhia. Às 7h20 da noite, o melhor do entretenimento da TV Paraibana na sua tela. Não esqueça, o nosso encontro está marcado. Eu espero você! Música Música